Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui finalmente para fazer o sorteio do Shopping que está nessa sacolinha da ReHap Então, solta a vinheta! Então pessoal, eu já escrevi todos os nomes que vão ser sorteados Não fique triste se você não ganhar, que em breve teremos mais sorteios no canal Então vamos recortar Então gente, eu vou cortar e daqui a pouco eu volto Então pessoal, eu já estou aqui com todos os papéis cortados e eu vou mostrar os nomes no papelzinho Bom, essa aqui, Silvio Ramalho, Clarissa Pensões, Jenny, Su... não sei o que você quer dizer Suome Raul, é Suome Raul, obrigado por você Clarissa Milsky, que eu já mandei beijo A gente vai colocar esse copinho aqui A gente vai colocar esse copinho aqui O que você acha que vai ganhar? Não sei Não sei Então pessoal, não fique triste se você não ganhar, você sabe que vai ter muitos sorteios E você pode ganhar em qualquer momento Então vamos lá sortear Oitava tentativa Vamos lá Já estou ficando cansada Dois, três, três, cinco Olha, tá ficando Tem gente aqui Seguei, peguei, peguei Vamos ver, né? Ai, finalmente Larissa Milski Larissa Milski Então, então Larissa Vamos lá Então, foi você a ganhadora E você vai entrar em contato com a gente Em 5 dias Pelo Facebook Se você não entrar em contato com a gente Em 5 dias Deixa o nome parado aqui Se você não entrar com a gente Em nome Não entrar com a gente em contato em 5 dias A gente não vai ter que sortear de novo E você não será escolhida, eu acho Não sei, não tenho certeza Então, beijo E até o próximo vídeo, pessoal Se inscreve, hein? E aí E aí E aí E aí E aí